A reforma tributária do Estado deve ir para a Assembleia ainda no primeiro semestre deste ano. Nós estamos agora virado este capítulo da reforma na estrutura das carreiras e do serviço público. Nós estamos alinhando, ultimando os nossos pré-projetos. A Secretaria da Fazenda deve me apresentar isso até o início de março, o esboço da nossa reforma da estrutura tributária do Estado. E aí vamos dar a largada às tratativas políticas, à estratégia para o encaminhamento, não política não apenas com a Assembleia, mas com a própria sociedade, com entidades. Vamos construir este caminho. Legenda Adriana Zanotto